Não se atreva a deixar essa ratazana mijar na minha calçada. Ele não sabe quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Oi, Otto! Não. Não se atreva a deixar essa ratazana mijar na minha calçada de novo. Ignora ele, príncipe. Ele não sabe quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Sai daqui! Você não pode usar essa rua sem permissão. Tenha um bom dia, senhor. Aquela outra empresa não faz isso, a dos caminhões brancos. São vocês dos marrons. E isso não tem nada a ver com racismo, hein? Desculpe não ter vindo antes. A vizinhança tá um caos esses dias. Vamos lá, para o outro lado. Não, 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 não. Nome, meu Deus. Me dá a chave. Oi. Oi. Qual o seu nome? Otto. Otto? O-T-T-O. O meu é Abby. O-T-T-O. Tenho vizinhos novos. Tchau. Meu marido é um idiota. Trouxe comidinha pra você. Tá. Tá. Tchau. Você é sempre tão desagradável? Eu não sou desagradável. Tá, então não é. Cada palavra sua é um quentinho na alma. Oi, Otto. Pode me dar carona. Eu não tenho habilitação. Você não tem habilitação? Quantos anos você tem? Pisa na ebreagem. E freio. Freia. O carro parou. Vai bater no carro. Freia, freia. Quase bati no carro. Tudo bem. É um híbrido. Como foi que entrou aqui? Solta. Não, 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 não. Você não vai se apoderar da minha cama. Será que você pode nos ajudar? Por favor, tem que nos ajudar. Não sei se vai dar, não. Vai ser divertido. E aí, como foi? Foi muito legal. Ele merece um tapinha nas costas. Eu tenho um gato. Você acha que consegue fazer tudo sozinho? Adivinha só? Ninguém consegue. Otto! Eu sou o Beppo! Oi, Beppo! Querem ver um truque? Sim! Me emprestam uma moeda? O que você fez? Não, não, não. Como assim? Não, não, não. Não, 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 não. Foi ele quem começou. Don't you let that dog piss on my walkway. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Hey, Otto! No. Don't you dare let that little rat dog piss on my walkway again. Ignore him, Prince. He has no idea who's doing that. Well, it was one of you. Get out of here. You cannot use this road without a permit. Have a nice day, sir. You know, the other guys don't do this. The guys with the white trucks. How come it's always you brown guys? And I don't mean that racially. I'm sorry. You didn't get me earlier. The whole neighborhood is falling apart these days. No, 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 stop! What? Oh, my God. How are you? Give me the keys. Hello. Hello. What's your name? Otto. Otto? O-T-T-O. I'm Abby. O-T-T-O. Got some new neighbors. Bye. Med with husband. I brought you some food. Okay. Bye. Are you always this unfriendly? I am not unfriendly. Okay, you're not. Every word you say is like a warm cuddle. Hi, Otto. Hi, Otto. Can you please give me a ride? I don't have a license. You don't have a driver's license? How old are you? I almost hit the car. It's all right. It's a hybrid. How did you get in here? We're cold. No, no, no. You are not taking over my bed. I was wondering if you could help us out. I don't know what I'm saying. I'm not sure about this. It's going to be very fun. How was it? You did a good job. You should pat yourself on the back. I have a cat. You think you have to do everything on your own? Guess what? No one can. Otto! I'm Beppo! Hi, Beppo! You want to see a trick? Yeah! Could I borrow a coin? What did you do? Send me back to the corner. It was all the clown's fault. I can borrow a coin with some bum. You want to see the clown's fault on the Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti